Música Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fabeia Dance, mudando tudo Tô assim, gravando por cima desse áudio Pra ficar melhor pra vocês E eu tô aqui no centro de João Pessoa No novo terminal de passageiros Ou simplesmente no novo Na nova integração de João Pessoa Gente, é essa parte aqui que eu vou mostrar já já pra vocês Como ficou E ela acabou de ser inaugurada, gente Sim, ela foi inaugurada no dia 3 de julho de 2024 Então se você tá assistindo esse vídeo em 2024 Ela acabou de ser inaugurada agora em julho Se você tá assistindo no futuro Ela foi inaugurada no dia 3 de julho de 2024 Eu vou mostrar tudo pra vocês Inclusive, se as pessoas gostaram Se não gostaram Qual a opinião de quem mais precisa Desse novo terminal de passageiros Aqui na Lagoa Centro de João Pessoa Então vem comigo Que o vídeo hoje tá mais que especial E pra tentar localizar vocês De onde fica esse novo terminal de passageiros Ou essa nova integração Por isso que eu falo ela Ele Porque ele Eu me refiro ao novo terminal de passageiros E quando eu falo ela É a nova integração É tudo a mesma coisa A gente fica aqui No centro de João Pessoa Na Lagoa E inclusive eu já tenho um tour completo na Lagoa Eu vou deixar no final desse vídeo, tá gente? Um vídeo bem especial Mas lá no final Quando você terminar de assistir esse vídeo Você vai lá aqui Pra você localizar Onde fica esse novo terminal de passageiros Que fica na Lagoa Eu conversei com alguns passageiros Com algumas pessoas que estavam esperando o ônibus Só que elas não quiseram ser gravadas Apenas uma mulher Ela Disse Não, bora sim Vou gravar sim Mas fora isso, gente Eu já vou adiantando pra vocês Que eu vou dar a minha opinião pessoal Fora Essa senhora que vai falar O que é que ela achou Dessa nova Esse novo terminal de passageiros Aqui Na Lagoa Eu confesso que eu dependo do transporte público Eu sou baixa renda Como vocês sabem Então quando eu não tenho dinheiro pra ir de alternativo Sim, quando eu tenho dinheiro Eu vou ter alternativo Mas quando eu não tenho Eu fico aqui Já levei muita chuva Quando chovia Não era desse tamanho Era pequenininho Então quando chovia Molhava mesmo Agora vocês estão vendo Olha Tá bem amplo Tá todo coberto Antes era coberto só a parte que a gente ficava Os ônibus ficavam expostos E por ser bem pequenininho Molhava demais Nesse dia que eu fui A Joia Mais Já estava comigo Me auxiliando Então nesse dia que eu fui Estava assim meio dublada Até choveu também Eu vou mostrar pra vocês Se me molhou Se não molhou Fica aqui no vídeo Que eu vou mostrar tudinho pra vocês Mas de antemão Ela vai se apresentar pra vocês E vai falar o que que ela achou Desse novo terminal De integração da Lagoa Oi, meu nome é Vó Aqui ficou horrível de ruim Ninguém pode trabalhar aqui dentro Se a gente ficou ali em frente à parada Eles mandaram sair tudo em Darlene Mandaram a gente ir lá pro outro lado Certo? Aí a gente não consegue mais trabalhar aqui direito A senhora trabalha vendendo Vendendo água e pipoca Aí a melhoria que a senhora queria era o que? Que colocasse... Que ele deixasse a gente vender aqui dentro Se nem a gente vendia de primeiro Ah, tá Você tá entendendo? Porque aí não ficava cada cá um pedacinho, né? Aí de primeiro os povos sujavam as paradas Diziam que eram os pipoquês Já a gente limpava também, né? Botava um saquinho, botava outro saquinho E essa foi a opinião dessa comerciante Que trabalha no centro de passagem Eu vou dar agora a minha opinião Enquanto usuária do transporte público Gente, eu aqui Eu tô tentando ouvir os dois lados Mas por enquanto Eu só peguei uma entrevista De uma pessoa Falando que piorou Bem, eu Como sou baixa renda Vocês sabem, né? Meu canal é voltado pra baixa renda Eu sou usuária do transporte público Eu preciso E eu pego um dos piores ônibus que existe Em questão de lotação Que é o 104 Bairro das Indústrias Quem mora no Bairro das Indústrias Sabe como é a tristeza De pegar um ônibus Seis horas da noite E tentar sentar É praticamente impossível É uma missão impossível Bem, eu acho que Ó, eu me molhei Mas eu acho, gente Que pior estava É como eu tava conversando aqui Com uma das pessoas que tá aqui Ela disse Ó, não tá 100% não Mas pior tava E realmente Eu lembro aqui Eu pegando Esperando o meu 104 Chovia Que tinha Umas goteiras Que pingavam mais dentro Do que fora E era um negócio Bem pequenininho E agora A cobertura é grande, né? Tá uma cobertura bem maior 100% não tá Mas fizeram alguma coisa Fizeram alguma coisa Dá pra fazer mais? Dá Dá pra melhorar mais Com certeza dá pra melhorar É só escutar as pessoas Que mais precisam Tipo Quem tá aqui, né? Se escutarem Para pra escutar Eu tenho certeza Que vai melhorar ainda mais E vocês? Qual a opinião de vocês? Eu deixei aqui Minha opinião pessoal Enquanto usuária Do transporte público E desse novo terminal De passageiros E eu quero saber de vocês Vocês que moram aqui Em João Pessoa E que dependem Do transporte público Que já pegou Que pega ônibus Nesse novo terminal De passageiros Até o antigo Agora é o novo Mas que vocês pegavam antes O que é que vocês estão achando De antes pra agora? Me conta aqui nos comentários Que eu quero saber E eu quero saber também De você que não mora Aqui em João Pessoa O que é que você está achando Dessa polêmica, hein gente? Vocês que não moram em João Pessoa Mas que dependem De transporte público Me conta como é O terminal de integração Aí da cidade de vocês De onde vocês estão Assistindo esse vídeo Se tem terminal de integração Se não tem Me conta que eu quero saber E eu vou passar agora Algumas informações Que eu procurei Pra fazer esse roteiro Esse pequeno roteiro Desse vídeo Gente, o que mudou Nesse novo terminal? O novo terminal de passageiros Gente, tem uma área Coberta de 640 metros quadrados Antes a área Ela era de 209 metros quadrados Agora tá 640 metros quadrados Foram instalados também Bancos em alvenaria Que eu mostrei pra vocês, né? Bancos em alvenaria Localizando-se 64 metros lineares Desse tipo de equipamento Por quatro pontos distintos Entre as plataformas de embarque E desembarque Houve também a redistribuição De 67 linhas de ônibus De forma estratégica Para tornar a operação Do transporte público Mais ágil e eficiente E se você chegou até aqui Nesse vídeo E não deixou teu like Já deixa teu like Teu curtido Teu gostei Que é tudo a mesma coisa E ajuda demais A coleguinha aqui E se você não é inscrito No canal Já se inscreve No canal também É de graça Gente, tudo que eu tô falando Pra vocês até aqui É de graça Não paga nada E você me ajuda demais Eu tô sempre produzindo conteúdo Tô sempre indo pra lugares Mostrando histórias Pessoas interessantes Então não deixa De deixar teu like Deixa aí teu like Deixa teu curtir Deixa teu gostei Que me ajuda demais E como vocês estão vendo Gente, já começou a chover Essa parte aí Já começou a chover Quem fica mais na beirola Assim, na beirinha Leva um pouquinho de chuva Eu tô mostrando pra vocês agora Joema já tá aí com a cara Ai meu Deus do céu Vai me molhar Então continua molhando Quem tá assim na beirinha Mas quem tá mais pra cá Não molha não Essa moça aí Eu já peguei Ela tava se molhando Todinha, coitada Eu também tava me molhando Pra poder filmar pra vocês Mas é isso, gente O terminal O novo terminal De passageiros De João Pessoa Mais precisamente Do centro de João Pessoa Na Lagoa Ficou dessa forma Eu espero que vocês Sinceramente tenham gostado Do vídeo, gente Porque eu fiz o vídeo com muito carinho Com muito amor Sempre faço E vou deixar aqui Um vídeo especial pra vocês Que é o vídeo Um tour pela Lagoa Vou mostrar a Lagoa pra vocês Com a mini da Lagoa Que é uma pessoa maravilhosa Que eu conheci Então, um beijo Um abraço pra vocês E já podem clicar Nesse aqui, tá, gente? É esse link aqui Que tá o tour Pela Lagoa Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo